E aí povo da elite, tudo bem? Então, eu voltei aqui no primeiro boss pra farmar uma granada e eu consegui de primeira, então eu vou tentar farmar mais alguma coisinha, pausa, ok, what the fuck, era disso que eu tava precisando, de primeira também, what the hell, bom, vou voltar pra onde eu tava, pausa, bom, é aqui que paramos no, peraí, pausa de novo, bom, é aqui que paramos no último episódio, e aí como que vocês estão? Eu sou Rankino, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Eu estou ótimo, depois de passar por uma infecção na garganta, uma viagem a Campinas em um evento de anime, sim, a granada que eu paro ali, acabou. Eu fui no evento de desenho chinês, foi maior legal, fui eu e o Owen, e a minha digníssima, deliciosa, mulher, ainda tomando a garganta, então, tome cuidado, usem máscara, né, pra ver esse episódio. Eu, minha mulher, é o Owen, no evento de anime lá de Campinas, no Campanime Fest, foi maneiro, e, hum, foi maneiro, hum, hmm. Foi muito maneiro, eu só não mostro as fotos aqui porque, né, privacidade. Depois da venda de anime, eu e o Oi e minha mulher, a gente foi no KFC, né? E depois desse eu curti, tipo, Campinas com a minha mulher, foi muito maneiro. O Oi foi pra casa, né? E aí ficou só eu e ela, a gente foi dar uma volta no shopping, os caralho. Foi muito maneirinho, foi coisinha, tipo, ont, fofinha de casal. E, cara, nesse evento eu peguei uma infecção na garganta, cara. Coitado, o Oi não tinha culpa, acho que foi ele que me passou essa infecção na garganta. Porque ele tava gripado, ele tava terminando de uma gripe Quando eu encontrei com ele lá na rodoviária de Campinas, ele tava saindo da gripe E aí eu cumprimentei ele, deu um abraço, a gente ficou conversando e tal, a gente tirou a máscara E ficou trocando ideia. Eu acho que eu peguei, porque eu fiquei basicamente o evento todo de máscara, né? A gente só tirou a máscara pra comer. E eu devo ter pego essa infecção na garganta do Owen, que ele tava com essa infecção na garganta. E a minha mulher, tadinha, ela tá com a garganta infeccionada agora. Porque ela pegou de mim. Então, tentem se cuidar, gente, ainda bem que não foi algo mais sério, tipo, foi só uma dor de garganta chata, tosse, um pouco de catarro. Mas, né, com aquela frente fria que veio... Ih, filha da puta! Essa é a primeira vez que ele me derruba. Com a frente fria que veio aí, a imunidade deve ter baixado, sei lá. E isso explica o porquê não teve vídeo. Quando eu tava conseguindo falar, eu tava parecendo o Lula. E eu ainda tô com a garganta fodida, então se eu tossir, ou se eu... Eu não sei de onde pra mentir, eu tô completamente perdido. O robô sabe, vai lá. E se eu tossir, ou ficar fungando, entenda que eu ainda estou com um catarrinho remanescente. Então, perdão, Imbi, perdão, eu não fiz por mais. Nada, nada, nada. De verdade. E eu farmei algumas coisinhas aqui, porque eu gosto de farmar nesse jogo agora. E como eu joguei pouco essa porra, eu sei onde perco qualquer coisa. Então, se eu quiser qualquer coisa, eu vou lá e farmo. Não agora, porque eu não tô em lugares do jogo que dá pra fazer isso. E como é que foi a semana de vocês, cara? A minha semana foi... Devera sensacional. Eu descansei bastante. Eu curti bastante... Em Campinas. E agora eu estou aqui de volta com a minha família. Em Peruíbe. Que é a cidade... Da... Da juventude eterna. Na verdade, eu tô aqui mais pra cuidar da família mesmo. Mas isso é assunto mel. Deixa eu vender as coisas aqui, porque eu preciso de dinheiro. Yeah. Agora, eu vou enfrentar o Capitão Flint. E foi por isso que eu peguei esse escudo aqui. Que é imune a dano de fogo, porque... A arma dele não é de fogo, é de raio. Mas... A arena inteira é de fogo, vocês vão ver. E eu farmei essa granada aqui, porque eu quero dar dano. Vamos lá. O que foi? Você, morra. Moreiro, moreiro. Deixa eu esperar o Flint agora. Cadê o Flintzão? Flint e Estewood. Apareça aí, me enfrenta, vagabunda. É, deixou até na cabeça. Desce. Ô corno, desce aí. Obrigado. Agora, pereça. Pereça. Receba, em nome de Jesus, receba. Carrega, fia. Olha, ok, morreu. Você é o mestre mais perigoso que esse Glitcher tem visto, pal. Eu quero essa daqui. Viu? Que facinho, gente. Easy, quando você tem, né? Uma bônus package e um escudo que nega dano de fogo. Easy peasy, pelo amor de Deus. É, eu tornei essa batalha, tipo, inútil. É, tudo bem. Ah não, essa é a Flintz Tinderbox. Não, essa arma é um saco. Ok. Espero que eu tire alguma coisa boa daqui. Se não, eu vou farmar ele um pouquinho. Uma da Jacó. Deixa eu ver. Três de munição por tiro. Eu vou pegar pra vender. Ah, vou pegar pra vender também. E aí ela está, meu mestre. Eu, meu mestre. E aí, eu assisti algumas coisas também, que eu não tinha assistido. Ah, isso na questão de... Obrigado, cara. E agora, deixa eu sair. Dê-lo! Vamos para o bar. Levels. Ah, ok. Pronto. Eu assisti algumas coisas também, por exemplo, assisti o filme do Homem-Aranha lá. O novo, que não é novo, que aparece o Tobey Maguire. Ah, eu assisti... No cinema, eu fui com a minha mulher no cinema, assisti o filme do Doutor Estranho. O filme do Homem-Aranha lá. Não tem um novo. Se vocês voarem, eles podem ficar no seu local. Foi maneirinho. O filme do Homem-Aranha lá. Nada que mude minha vida, mas... Os efeitos especiais são bonitos. Por que vocês boys virem para o seu campo? Então, foi da hora. Só foi meio confuso o filme. Então, eu não quero dar spoiler, né? Porque esse povo da Marvel aí odeia spoiler, né? Acho que todo mundo odeia spoiler. E... Cara, o filme é maneirinho, vale o ingresso. Entendeu? É isso que eu quero dizer. O filme é maneiro, vale o ingresso. É isso. Nada muito, tipo, uau, meu Deus do céu, muda minha vida. O diretor é insano. Os efeitos especiais só ficam. Tipo, assim, todo filme da Marvel aparece um inimigo que vai destruir o mundo. Aparece Dragon Ball. Tá ligado? Aparece um inimigo que vai destruir o mundo. Tem uma profecia maluca. E o Scambau. Entendeu? Só que aí é resolvido e tem uma redençãozinha no final. É o filme que você pode levar, literalmente, qualquer pessoa para assistir. Ela vai achar maneiro, né? Ela vai achar, uau, que filme da hora, efeitos especiais bonitos e tudo mais. Mas não vai, tipo... Uau, melhor filme que eu já vi. Saca. Uma coisa que eu gostei do... Do... Desse filme aí, do... Do Doutor Estranho, sem dar muito spoiler. Foi que coisas morreram. E a direção do Sam Ramey, do Sam Ramey. O cara que fez Evil Dead. Tem muita referência a filme de terror, filme B, tá ligado? Aqueles... Tipo, Evil Dead. Aqueles filmes de terror com um milhão de litros de sangue, igual pra cacete. Mas... Isso no filme... Ver isso no filme da Marvel foi refrescante, tá ligado? Foi, tipo... Eu gosto dessas paradas. Eu gosto de filme de terror trashzão. E... Foi... Foi feito uma homenagem a filme de terror desse trashzão que eu gosto... Nesse filme da Marvel. Então, eu... Logo... Eu ranquei, não gostei. Mas... Não mudou minha vida. Como um monte de gente falou... Nossa, mudou minha vida, não sei o que... Mas eu acho que isso daí é só pra exagerar, pra vender mais coisas, saco. Ah! Ih, eu tirei uma foto no shopping com o... Com o... Com o martelo lá do Thor. Com o Stormruder, eu acho. Não, o Stormruder não. É o Storm não sei o que lá. Com o braço do Groot e o... Eu não sei a Lord do bagulho direito. Foi mal, gente. Mais anárquia! Mais! O cara da loja que me deixou tirar a foto com... Com o Stormr, não sei o que lá das quantas... Ele foi muito legal comigo, cara. E é basicamente isso que me fez curtir mais a experiência toda. Porque eu lembrei... Porra, o povo de super-herói... O povo que gosta de filme da Marvel, que gosta de super-herói... Com... É... Eles geralmente são gente boa, tá ligado? Salvo algumas exceções que tem uns... Que eu chamo de giga nerd, né? Os mega nerds. Que ninguém gosta deles. Mas aí nem eles gostam deles. Então não tem muito o que fazer. Mas o cara que me emprestou o... O martelo do Thor feito, tipo... O martelo novo do Thor lá com o braço do Groot feito no... Com resíneos, caralho, peso, fudidão. Ele deu na minha mão com um sorriso, tipo... Vai lá, você é fã também. Tipo, vamos dividir esse momento maneiro juntos. Isso foi maneiro. Isso foi maneiro. Isso é uma parte de fanbase que eu gosto, saca? E falando em uma parte de fanbase que eu gosto... No evento de anime que eu fui lá na Campina... Anime Campfest lá... O nome do bagulho... Foi extremamente divertido... Porque todo mundo, menos um humano... Foi muito legal. O tempo todo, entendeu? Então quando você pede pra tirar foto com alguém que tá de cosplay... De um personagem que você reconhece... Eu chegava e perguntava... Posso tirar uma foto? Né? Aí a pessoa falava... Pode ou não, né? E... Geralmente... As pessoas... Ah, tira a foto aí, mano. E... Quando eu ia tirar a foto... A pessoa fazia uma pose maneira do personagem... Ou... Ou falava... Eu tipo... Eu falava... Posso encostar em você, né? Porque eu tirava com a mão assim... No ombro da pessoa, saca? E eu não quero fazer aquela situação... Tipo... Que você fica com a mão flutuando atrás da pessoa... Então eu perguntava pro cosplay... Posso encostar em você? Pra tirar a foto? Aí a pessoa falava... Pode! Não sei o que... Toda animada, toda feliz, saca? E quanto... Parece que quanto mais a pessoa se esforçou no cosplay... Mais ela tá feliz em tirar a foto com você, tá ligado? E... Só que... Tiveram... Duas ocasiões... Que foram irritantes, né? Não foram irritantes... Foram meio chatinhas... Então pensa assim... Eu encontrei com umas 30 pessoas... Que ficaram mega felizes em tirar a foto... Que... Fizeram um posto de personagem... Que isso e aquilo... Tipo... Que demonstraram realmente a paixão que eles sentem por essa arte e tal... E eles estavam ali se divertindo... Só que eu cheguei num humano vestido de Homem de Ferro... E eu tava nessa vibe de tipo... Ah, maneiro, né? Todo mundo aqui, a gente boa... Todo mundo aqui é amiguinho... Eu cheguei... E aí, Homem de Ferro? Bora tirar uma foto engraçada... E ele... Negou... Ele falou... Não... A roupa de Homem de Ferro dele tava insana, tá ligado? E eu queria tirar uma foto... Tipo... Uma foto do Homem de Ferro com a... Com a... Joia do Infinito na luva, tá ligado? E quando eu fui perceber... Ele tava com uma fotógrafa profissional... Perto dele... Aí eu falei... Ah, tá... Então esse cara, ele tipo... Ele não... Não tá tirando foto... Pras pessoas... Ele tá tirando foto pra ele, tá ligado? Tá certo, tá o trampo dele... Tipo... Rede social, acho, né? E... Eu tô vindo aqui porque eu tô procurando um bicho... E... Só que eu encontrei... Outro maluco de rede social... Que é o... Sensei Deadpool... Deadpool Sensei... Que eu pedi uma foto engraçada pra ele... E ele... Mano... Ele tirou a foto mega engraçada comigo, tá ligado? E... Foi... Também nessa... Nessa vibe de trabalho, né? Pra rede social dele... Pra ele ganhar like... Pra ele divulgar o trabalho dele, etc e tal... Então... É... Só que a fantasia de Deadpool dele... Tava muito simples... Era literalmente um macacão do Deadpool... E ele tava com... Uma galinha de... De borracha... E eu falei... Cara, me oferece essa galinha de borracha... Como se fosse um buquê de flores... Eu vou fazer uma cara de... Tipo... Eu aceito o pedido de casamento, saca? Ele... Beleza... Ele foi numa... Modboinha... E o cara do... Da roupa mega cara... Com o fotógrafo funcional... Não entrou na brincadeira, tá ligado? E eu não entendi muito bem o porquê... Tipo... Você tá no inferno no braço capeta... Ou eu tô maluco, tá ligado? Ou tipo... Não é assim... Tem que ser mega profissional... Mega chato o tempo todo, saca? Vem lá, Jokers! Bom... É... Foi... Ah, e outra também... Né? Teve um cara... Mega esquisito... Com um vibe de... Eu tô falando muito vibe hoje... Perdão... Um cara mega esquisito... Com uma cara de... Aquelas cara de gente... Que aparece no jornal... Que esfaqueou a... A pessoa amada... C58 vezes... Então... Porque foi... O Owen... Ele levou alguns decks de Magic... Que ele tem... Pra eu e a minha mulher, a Julia... Jogar... Né? E... Beleza... A gente sentou num canto lá... E foi jogar Magic... Tipo... Uau... Que... Né? Que foda... Só que apareceu uma menina... Que viu a gente jogando... Info extra... Tava todo mundo jogando Yu-Gi-Oh! Só a gente tava jogando Magic... O Owen foi na... Na impressão de que ele ia achar algumas pessoas pra jogar Magic e tal... Mas infelizmente ele não achou, tá ligado? E... 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 Só tava a gente jogando Magic... E chegou uma menina e falou... Nossa, vocês tão jogando Magic... Que da hora... É... Ah, eu comecei a jogar agora... E não sei o que... Aí a gente falou... Maneiro... Mais uma pessoa pra jogar, né? A gente falou... Pô... Senta aí... Vem jogar com a gente... Quando a gente falou isso... Apareceu o namorado dela, né? Que falou... Que começou a conversar com o Owen... Tipo... É... Ah, cara... Você joga Magic? É, eu tô ensinando a minha namorada a jogar Magic... Não sei o que... Eu jogo bastante Magic... Eu sou foda em Magic... E... Eu tenho um deck puro branco de Cavaleiro... Não sei o que... Não sei o que lá... E ele começou a falar do deck dele... E... Enquanto a gente... Embaralhava a menina... Tipo... A gente tava tentando... Eu... 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 Eu puxei a cadeira pra menina sentar... E o cara tava falando do deck zica... Do meta dele... Tipo... Estufando o peito pra namorada, saca? Só que... A gente... Tá, beleza, né? Tipo... Você vai deixar a mina jogar? Eu não falei isso... Eu pensei... Você vai deixar a mina jogar? Eu vou parar de falar de você? E... O... O cara perguntou pro Owen, né? Então, eu tenho esse deck mega do meta... Não sei o que... Não sei o que lá... E você? Qual deck você joga? Aí o Owen sacou que esse cara é um daqueles, né? E falou... O que der na telha... Eu jogo o que der na telha... Aí o cara... Hum... Entendi... Bom... A gente vai ali... E mais tarde a gente aparece aqui pra jogar com vocês... Quando ele falou... A gente vai ali... A mina olhou pra mim... Tipo... E olhou pra ele... Pera aí... A gente vai ali mesmo? Né? Não ia jogar médica pros meninos? Aí o cara meio que... Aí ela... Ah, verdade... A gente vai ali, né? O cara... É, a gente vai ali... Então vamos... E... Mais tarde a gente volta... Não sei o que... Não sei o que lá... E... Eu fiquei... Mano... Esse cara é muito esquisito... Deixa a mina jogar, velho... Qual o problema? Ela claramente demonstrou interesse... E o cara inventou que ia ali... Onde não tava acontecendo nada... O máximo que tava acontecendo era a gente andando... E um campeonatinho de Just Dance... Mas ele... Com certeza não ia dançar de Just Dance... Porque aquele cara lá... Tinha a cara de gente que aparece no jornal... Que atirou aí na escola... E a menina... Tava interessada... Tipo... Em jogar com a gente... Nada demais... Eu achei isso muito esquisito... Achei isso... É... Eu... 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 A gente achou isso mega controlador do caralho... E a gente ficou... Mano... Coitada dessa mina, velho... Então essas foram as duas coisas que eu não gostei no evento... Ah... E... É ter três coisas na verdade... Uma latinha de Pikachu de 34 reais... Sim... Uma latinha do Pikachu... De 34 reais... Eu não comprei essa bosta... Basicamente é isso... Então tem algumas coisas no evento tipo... Que nunca muda... Por exemplo... Plaquinha de abraço grátis... Só que teve um cara... Né... Que... Tinha uma mina... Né... Com um cara... E na plaquinha do cara tava escrito... Me beija... Que eu faço um pix... Né... E a namorada do cara... Desse me beija... Que eu faço um pix... Tava do lado dele... Então eu vi uma mina... Chegando no cara... Dando um beijão de língua dele... Do lado da namorada dele... Depois o cara pegou o celular... E passou 5 a 1 pra lá no pix... Ah eu olhei pra Júlio... Eu falei assim... Eu olhei pro homem... Eu falei assim... Eu vou lá... Quero 5 contos... Eu cheguei no cara... Ele tá assim... Uma placa né... Beijo igual a pix... Eu cheguei no cara e falei... Aí irmãozinho... Dá um beijo aí mano... Tô me sentindo romântico... Ele... Ô eu sou hétero cara... Eu falei... Eu também mano... Eu quero 5 a 1 pra sair... O maluco saiu correndo... Isso foi engraçado... Mas... De resto... Foi um evento normal... Foi tipo... O povo se divertindo... Simulator... E nada... Que mudou a minha vida... Também... Na verdade... Foi divertido rever o oi... Porque eu não ouvia... Não via ele há algum tempo... E... E... E dar um rolê com... Com ele... É muito maneiro... É muito maneiro... E... E... Foi um passeio muito da hora... Apenas vocês... Assetos... E a Sanctuary... Ah... Mas tirando isso... Aí depois eu fiquei gripado... Fiquei doente... Eu não consegui fazer porra nenhuma... Mas... Foi engraçado... Faz parte... Para de bater no meu carro... Seu... Ai não... Para de volta... Bater no meu carro... Volta... Bater no meu carro... É... Ok... 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 E... É isso aí... Foi... Essas foram... Os tempos que eu fiquei sem conseguir gravar... Mano... Foi... Um misto de ficar doente... E participar de... Eventos de desenho japonês... E... Passar um tempo de qualidade com a minha mulher... Foi muito... Muito maneiro... E eu estou renovado agora... Para mais... Para mais... Peripécias... E mais... Loucuras... Malucas... Louquíssimas... Do Rankino EX... Ai gente... Como eu sou... Quirk... Mas vamos lá... O bagulho agora... Vai ficar louco... E eu só não mostro as fotos aqui do evento... Porque... Eu não tenho permissão do Owen... Nem da minha mulher... Para mostrar ela... Porque eu não vou... Né... Bexposed... Os meninos... Mas... Acreditem... Estão muito maneiras... Aí... A fungada... Desculpe... Estou segurando essa fungada... Há séculos... Mas... Eu pretendo chegar em Sanctuary... Então... A gente ainda tem um tempinho aí de jogo... Não! 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 Tem que ir embora... Você está morrendo... Você está morrendo... Você está morrendo... Ou... O... Filha da F***... Pega esse corpo para a sanção! Pega eles! Eu preciso te dar um extra-armo apenas para o High Five! Este é morto? Ele foi um dos primeiros dos primos de Lansmen que eu recruti para nós. Pega a power! Pega a power! Para entregar esse power cord aqui. E o bagulho vai ser Tranquilo, né? Porque eu estou com uma boneca extremamente overpower. E eu vou fazer Técnicas sacanas de Ganhar XP rápido e armas poderosas. Verdade, eu tenho que matar os bandidos aqui antes. Oh moderators! Adeus bandidos! Oh bandidos! Boa! E eu vou fazer Eu sou multinacional, hein?! Vamos lá! E ai? Que bom! Isso é o grupo de poder! A profissão. Essa SMGzinha que eu peguei é muito boa, mano. Putz, Drilla. 149 stacks de Anark. Eu não estou a fim de perdê-los. Não me derrubem, por favor. Por gentilezinha. Hum, fui derrubado. Meus stacks. Oh, eu não perdi muito. Segurei a bonus package aí, bonitão. Ah, eu adoro essa granada, mano. Pariu. Perdão. Perdão pela afungada. Eu ainda estou do doizinho. Por eu, por eu. Tadinho de menino. Tadinho nada. Eu sou forte como um cavalo. Ih. Ah, e se você for o Akatsuki Kangaceiro que eu encontrei na fila do evento, manda um oi aí no chat, mano. Esqueci de pegar o teu zap, lindo. Oh, tá muito bonito. Pareceu gente fina. É isso. Tenho que matar mais bandidos. Ah, tá. Tem que matar mais bandidos. Matar mais bandidos. Uh. Idem. O Brasil é uma Dica! Se você quiser matar a C.S.M.G. A C.S.M.G. é como uma Dica! Fala da F.R.P. Vocês são imersos! Eu achei que venha essa Shori Azul. Lembra que eu falei que era difícil vir algo melhor do que essa SMG? Então, eu tava enganado aparentemente. Então veio uma Shori... Da Bandit ou da Tedior essa daqui? Da Bandit, mas parece da Tedior. Então receba, receba, em nome de Jesus, receba! Ah, eu não recebo dano de fogo. Ah, eu recebo sim, eu só não recebo Burn Damage. Entendi, agora... Ah, e eu vi Coragem ou Quão Covarde também, tem no HBO Max. E eu maratonei Coragem ou Quão Covarde com a minha mulher, cara. Foi muito maneiro. Aconselho se você tem um parceiro ou parceira ou parceirix... Aconselho você maratonar desenho da Cartoon Network antiga, mano. Muito bom. A gente relembrou. Foi maneiro. Foi divertido. Essa é a arma da Bandit mais estranha que eu já peguei. É a palhaça da Tedior. Tem tudo da Tedior, mas é da Bandit. Só quem joga Borderlands consegue entender isso. Então vamos lá. para o álcool e avante mais iridium. Caralho velho. Estou sur... estou rabudo hoje, que porra é essa? Desculpa pela afungada. Ah, meu nariz... Meu nariz... Meu nariz está nariz... Piada em inglês. Oooo, ooo, ooo, let's go Hahaha, poli oi 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 E você vai gostar ainda mais, porque... Estou chegando em Sanctuary! Perdão, perdão, perdão. E aí, eu estou em Sanctuary! Bem feito! Vai ser bom ver um cara amizável quando eu estou burning esse lugar para a terra. Oh, e aí? Você é o que o Commander Roland estava falando. O que você está falando sobre? Olha, nós precisamos de sua ajuda. Mas, a primeira coisa, coloque essa corda de energia para o generator de shield. Yeah! Bom, esse é o melhor. Level! Então, vamos upar mais uma vez isso daqui. E agora está a chave. O Roland era suposto nos trazer alguma informação sobre como parar o Jack. Com ele morrendo, nós realmente precisamos de sua ajuda. Parla com o privado Jessup na porta. Ele vai deixar você para a cidade. Jessup! Seguem direto! Nós temos um Valt, Hunter! Vamos lá! Nós temos um Valt, Hunter! Vamos lá! Vamos! Vamos pegar a porta. A resistência precisa de alguém assim por enquanto. Veja! Fala! Certo! E eu estou aqui, viva a Sanctuary. Esse gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui até domingo que vem, onde nenhum evento de anime ou nenhuma gripe safada vai me impossibilitar de postar esta maravilha para vocês, meus lindos maravilhosos. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima.